Música Rapaz, tava com saudade meu de bater continência, hein? Até brinquei com a minha esposa essa semana em casa, falei, pô amor, eu preciso fazer um gol. É, saudade de bater uma continência, de fazer a alegria da galera. E por incrível que pareça, hoje quando nós estávamos vindo pro campo, nós passamos pelo meio da torcida ali, e eu profetizei, falei assim, hoje eu vou fazer a alegria de vocês. Falei sozinho, dentro do ônibus. Hoje eu vou fazer a alegria de vocês e você vê como que Deus é fiel, né? Ele exalta os filhos dele mesmo, não tem jeito. Então, por isso que eu vou sempre continuar servindo a ele e sempre que eu fizer coisas assim dentro de campo ou fora, eu vou continuar exaltando o nome dele. Então, eu bato continência porque, como eu sempre falo, eu me intitulo como um soldado de Cristo, ele é meu general e ele pode botar eu na batalha, no campo e eu vou guerrear sempre. Então, eu glorifico, eu exalto o nome do Senhor, porque ele que me dá todas as forças pra continuar lutando. Samuel, no lance do segundo gol, o técnico do Volta Redonda deve estar perguntando o que o Samuel Santos tá fazendo ali no meio campo? Ele é lateral direito, ponta direita. Descreve ali por que você caiu ali e descreve também o primeiro lance do primeiro gol e conta todos os detalhes, todos os lances seus. Olha, na preeleção o Rodrigo falou que na partida de hoje eu podia ter a liberdade de jogar tanto por dentro como por fora, porque o Dija Baiano é um jogador onde ele não acompanha muito o lateral, ele gosta de ficar nas costas, né? E quando eu fizesse a movimentação por dentro, ia complicar um pouco o sistema defensivo do Volta Redonda. E foi o que aconteceu. No meu gol ali, o Moraes e o Edno caíram pela beirada e eu flutuei por dentro. O Edno achou um belo passe, onde eu tive a felicidade de dominar bem, a bola ficar na minha frente e eu poder fazer o gol. E no cruzamento é muito treinamento. Exaustivamente eu treino toda semana, o pessoal vê aí que acompanha os treinos do Botafogo. Eu treino bastante cruzamento e Deus tem me agraciado com cruzamentos perfeitos que tem resultado em gol. Então, estou muito feliz pelo meu desempenho que eu venho fazendo nesse campeonato e também feliz por ajudar o Botafogo. Tenho certeza que nós vamos colher muito fruto lá na frente. E hoje nós demos a primeira volta, demos uma volta completa. Ontem na administração, não é nem pelo Volta Redonda, é que toda a concentração nós fazemos uma reunião, vocês sabem, uma reunião cristã. E Deus me deu uma palavra que são as treze voltas da vitória. Que quando tinha o muro de Jericó, a muralha de Jericó, e Deus deu a Josué uma ordem. Falou para Josué montar o exército dele e a cada dia dar uma volta completa pelo muro de Jericó. São 33 quilômetros, você dando a volta completa. Dez metros de altura, a muralha de Jericó. E deu uma ordem, falou, na frente vai o Vonsete armado, armados atrás, Vonsete tocando a trombeta, que naquela época, quando se tocasse a trombeta, era uma forma de anunciar alguma coisa. E atrás a trombeta e a arca do Senhor, que significava a presença do Senhor. E atrás o restante. E todos os dias eles tinham que dar uma volta. E no último dia, eles tinham que dar, estarem sete voltas completas. 33 quilômetros, sete voltas eles tinham que dar no último dia, para a muralha cair. E eu fazendo as contas com essa palavra que Deus nos deu, até o final desse segundo turno, iam faltar sete jogos. E depois até a final, consequentemente, seis jogos. 13. E o povo de Israel, eles deram seis votas nos seis primeiros dias, uma volta cada dia. E no último dia, eles tinham que dar sete voltas, darem sete voltas completas. Um total de 13. Então, hoje foi a primeira volta. Nós demos a primeira volta completa. E para a honra e glória do Senhor, lá no título, que eu profetizo o título já, nas nossas vidas, que nós vamos dar a volta completa. Mas, durante esse trajeto vai ter lutas, vão ter adversidades, porque eu imagino, aquele povo, no primeiro dia, eles estavam entusiasmados. Quem que quando não vai no primeiro dia de trabalho, no primeiro dia de aula, vai todo entusiasmado, né? Aí, no segundo dia, pô, tá entusiasmado também. Aí, no terceiro dia, a bolha começa a pegar no calcanhar, as pessoas já começam a não ver a presença do Senhor. Pô, será que o Senhor tá nisso mesmo? Será que Deus tá nesse negócio? As tribulações começam a vir. Imagino, até o sétimo dia, quando eles deram sete votos, eu imagino que eles estavam exaustos. Mas, eles não deixaram de cumprir a ordem do Senhor. E o Senhor nos deu uma ordem, o Rodrigo nos dá uma ordem também, de jogar assim, de treinar assim, e nós vamos executá-las até o final, e nós vamos sair com a vitória. Jericó é nossa, em nome de Jesus. Samuel, boa noite, parabéns pelo gol, pelo resultado. Depois da saída do jogo, contra o Mojimirim, você foi um dos caras que mais cobrou o elenco. Falou de maneira até dura, que o time precisaria jogar com a postura de líder, e não às vezes de coadjuvante, como o Botafogo vinha jogando fora de casa. O time hoje teve essa postura? Hoje teve, teve sim. Nos primeiros minutos ali, a gente demorou um pouco para se adaptar ao estilo de jogo do Volta Redonda, e também pelo sistema que o Rodrigo montou hoje, um sistema diferente que a gente vinha jogando. Então, com certeza ia demorar um pouco para se adaptar. Acabamos tomando o gol, mas eu acho que o gol foi benéfico porque fez acordar o nosso time. Então, a partir do momento que nós tomamos o gol, o nosso time concentrou mais na partida, conseguimos executar aquilo que é de melhor da nossa equipe, e no final resultou isso, a vitória. Então, a equipe está toda de parabéns. Eu cobrei sim no jogo passado, porque realmente todos viram que nós tínhamos que se portar de forma diferente dentro do campo, de forma de um líder mesmo, e hoje nós se portamos assim. Por isso que nós conquistamos a liderança novamente. Samuel, boa noite. Você, no ano passado, acho que foi o jogo contra o Juventude, depois você foi negociado com o time português e acabou não ficando até o final da Série C, mas pegou um pouquinho. E tem uma discussão muito grande. Qual time do Botafogo tinha uma qualidade maior, se era do ano passado ou desse ano? Você teve um pouquinho naquele time e esse ano você está tendo uma continuidade bem bacana. Você consegue fazer qual o elenco melhor em relação? porque daquele ano passado não conseguiu acesso. Na sua opinião, com esse elenco está para chegar? Olha, com os dois elencos, eu acho que dava para chegar. Tanto o elenco do ano passado, o Botafogo fez um planejamento excelente com os jogadores que aqui estavam. Um time bastante qualificado para a Série C, né? Um time que tinha alemão, Danilo Bueno, Derli, Mirita, Augusto Ramos. Um time bastante experiente. Se você pegar o nosso banco do ano passado, era um banco também muito forte. Desse ano, também. É difícil comparar o time do ano passado com o desse ano. Lógico que tem peças que são diferentes umas às outras, né? Se você pegar um Rondinelli, ele é um pouco mais diferente que o Zotti. Se você pegar o França, que não estava, né? O ano passado na Série C, ele é um pouco diferente do Carlos André, do Diogo Campos, que estava aqui. O Diogo Campos era um jogador mais técnico. O Edmund é diferente do alemão, mas os dois times eram times bastante fortes. E desse ano, estou gostando também. Creio que nós vamos colher bastante fruto com essa equipe, com o treinador que aqui está, né? Que é o Rodrigo Fonseca, que é um treinador bastante inteligente, que visa sempre jogar no campo do adversário. Então, isso nos ajuda bastante. Samuel, boa tarde. Boa noite. Parabéns. Foi o gol mais bonito da sua carreira de hoje, que você fez? Ou você fez algum gol mais bonito que esse? Olha, é um gol bastante bonito. Nunca tinha feito um gol assim, não. Foi o gol mais bonito da sua carreira? Olha, estava junto com o Juventude. Juventude, pelo fato de ser de esquerda, né? Trouxe ainda mais aos 49 do segundo tempo. Então, dá um gostinho a mais. Mas esse gol foi bastante bonito também. Eu acho que eu vou ver os vídeos lá para dar uma comparada. Mas eu não tinha feito um gol assim, não. De bate-pronta assim, saindo. Se você tivesse que eleger hoje, qual seria o gol mais bonito da sua carreira de hoje ou contra o Juventude? O de hoje, pelo fato de ter sido muito importante hoje e pelo momento que nós estamos vivendo. projetando o próximo jogo para finalizar da minha parte, Samuel, bom, primeiro como foi lidar com essa, entre aspas, loucura, loucura para a gente aqui de fora, né? Vocês trabalharam isso durante a semana, mas quando a gente recebeu a escalação foi uma loucura. Mudou muitas peças e taticamente também. E já projeta o próximo jogo para a gente lá em Joinville para consolidar essa condição de líder. Olha, o Rodrigo colocou essa formação, né? Eles nos deu essa ordem. Ele falou, o time vai jogar assim e eu quero que vocês executem dessa forma. E sabendo que o Rodrigo é um treinador bastante excelente, a gente acatou na hora. Falou assim, vamos fazer do jeito dele, porque do jeito dele vai dar certo. É a mesma coisa. Se o povo lá de Deus fizesse, ao contrário do que Deus ordenou, ia dar, né? Do xixo. Então o Rodrigo fez isso, falou, se vocês fizerem isso, vai dar certo. No começo a gente não fez o que estava determinado, até se encaixar, se adaptar ao estilo de jogo, mas depois conseguimos se encaixar, o time começou a trocar mais passes, né? O Edno começou a vir buscar mais, o Vitinho começou a flutuar, o Carlão começou a pegar, o time começou a jogar melhor. Então o Rodrigo está de parabéns por essa escolha dele, como ele falou, ele estuda o adversário, ele não coloca o time ali, fala assim, ah, seja o que Deus quiser, vou na sorte. Não, ele estudou o adversário e montou uma estratégia que ia complicar a vida do adversário. Então ele está de parabéns. E já projetando o jogo do Joinville, vai ser mais uma final, né? Mais uma volta que nós vamos ter que dar, vamos ter que percorrer aí, em nome de Jesus, e vai dar tudo certo. Uma viagem desgastante, né? Longe, pegar um time que vem de uma derrota, jogando nos seus domínios, que é forte, então motivado pelo fato de pegar o líder e também motivado pela situação que eles estão. Então vai ser mais uma guerra, assim como o Mogi estava, né? Fomos lá, foi uma guerra, então por pouco não perdemos lá, então lá em Joinville não vai ser diferente. Vai ser uma guerra e nós vamos ter que estar preparados para isso. Samuel, o Edno e o Moraes já jogaram com grandes craques do futebol brasileiro. Eles são diferenciais nesse time do Botafogo? Bastante diferente, cara. E para mim é um privilégio jogar com jogadores assim. Já joguei com outros, como o Rivaldo, Jael, não me recordo mais, Pedro Carmona, os jogadores diferenciados já joguei, Xuxa, mas jogar com o Edno e com o Moraes tem sido especial, pelo fato de eles serem um jogador experiente, de passar lições dentro de campo. para você ver o Moraes jogando com 30 e poucos anos, correndo do jeito que ele corre, corre igual um menino, o Edno, que não desiste nunca. Então tem sido especial para mim jogar com ele sim e espero que nós continuamos, que nós possamos continuar dando frutos para o Botafogo.